Quer trabalhar com forma sublingual? Se você é prestou, você é formulador, porque não vai passar por metabolismo de primeiro passagem. Você pode trabalhar com forma gota, você pode trabalhar com forma comprimida. Se você for trabalhar com forma comprimida, opte por um recipiente que você não precise submeter à estufa. Não é recomendável que a melatonina seja submetida a temperatura acima de 50 graus. Muito cuidado, inclusive é interessante quando se fala em embalagem, é importante que você trabalhe com frasco âmbar, pela falta de sensibilidade da melatonina. E a outra opção de forma sublingual, falei de gotas, falei de comprimido, é a cápsula, a tapiocaps. A cápsula não necessariamente é oro-expecível, mas super atende à forma sublingual. Inclusive tem recipientes hoje específicos para cápsulas sublinguais. Tchau, tchau.